Olá, tudo bem? Estou aqui no frio, né, pra fazer esse vídeo. Eu estou muito revoltado, muito revoltado mesmo. Eu tenho um amigo que se chama Eduardo, sim, eu vou falar o nome. Esse cara é o seguinte, ele não assistia a série, sabe? Ele não assistia. Mas aí, quando o cara que faz a série morreu, a famosa série, esse cara famoso morreu, ele está se dizendo fã da série. Quem é ele pra dizer que é fã dessa série? Ele nunca assistiu um episódio, começou a assistir os episódios quando o cara morreu. Gente, eu acho isso tão falta de personalidade das pessoas, entendeu? Muita falta de personalidade das pessoas, isso, sabe? Só porque o artista morre, quer ser fã, quer ser fã da série, quer colecionar fotografias, imagens. Pô, que palhaçada, gente! Ou você é fã desde o início, ou você não é, sabe? Sabe, eu não aguento isso, que nem outro dia também um outro amigo meu, que, pô, não gostou da saga no cinema, não leu nenhum livro, e aí no último filme da saga, o fã disse que gosta. Mentira, não gosta nada, sempre detonou. Por que tem que falar que gostou e postou coisas sobre o filme se ele não gostou? Isso é um absurdo, entendeu? Isso aí são pessoas sem personalidade. Eu estou revoltado com isso, sabe? Porque pra mim, gente, pra você ser fã de alguma série, filme ou saga, você tem que assistir desde o início, sabe? Não é assim, ser por onda, entendeu? Ser superficial, tem que ter profundidade, entendeu? Tem que ter profundidade, você tem que gostar desde o início. Agora, esse cara aí, Eduardo, quer assistir os episódios da série e se diz que é fã da série, é mentira dele. Ele nunca gostou de musical, porque agora ele quer assistir todos os episódios da série. Que coisa esquisita, né? Gente muito doida. Olha, gente, eu fico abismado. A superficialidade das pessoas, entendeu? Impressionante. Eu estou fazendo vídeo, assim, sabe? Com um desabafo, porque eu não admito isso. Eu não admito isso. Só porque morreu o ator, vai virar fã da série, vai virar fã dele. Que palhaçada. Você é uma palhaçada, entendeu? Pô, seja fã desde o início, como eu. Bem, já falei o que eu tinha que falar, entendeu? E é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês. Não, agora eu vou falar. Você não é porra nenhuma. Você não é fã. Você não é fã. Eu não vou deixar. Você não é fã. Você só quer aparecer. Não, você não é fã. Você... Eu vou botar no meu Facebook isso. Você não é fã. Você não é fã. De verdade. Você é um falso.